O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Quando se ouve boa música, fica-se com saudade de algo que nunca se teve e nunca se terá. Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Pouco importam as notas da música. O que conta são as sensações produzidas por elas. Mais do que som, arranjo de notas, habilidade com os instrumentos ou com a voz, a música transmite sentimentos. E é deles que nós falamos no Em Tese de hoje. O Eduardo Mello estudou a relação da música com a comunicação emocional e apresentou os resultados na pesquisa de mestrado aqui da UFPR. Quem nos acompanha nessa composição é o pianista, orientador do Eduardo, com pós-graduação em psicologia e especialista em cognição musical, professor Danilo Ramos. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Para a gente começar, Eduardo, explica um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o tema do seu trabalho objetivo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Eleonora. O tema do trabalho, a gente está abordando as músicas, a música e a emoção. Então, eu resolvi fazer um experimento que contemplasse desde o compositor, o performer e os ouvintes nessa relação de comunicação de emoções por meio da música. A gente escolheu a metodologia experimental, até por um motivo dos trabalhos no exterior utilizarem muito esse tipo de metodologia. E foi um trabalho muito gratificante fazer com o professor Danilo Ramos, que está aqui do meu lado. e muito interessante também. Esse trabalho, ele está dentro de uma linha que a gente chama de cognição musical, né, professor? O que é isso? Então, atualmente, bom, em primeiro lugar, o lá, né? Obrigado aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Veja só, atualmente no PPG Música, nós temos três linhas de pesquisa, que é a composição musical, a musicologia e uma terceira linha, que é a cognição musical, que é uma área também chamada de psicologia da música. Inclusive, essa terminologia, ela varia dos países do norte daqui da América e os países da Europa. O que seria cognição musical? É você estudar a mente musical, ou seja, o que acontece na mente da pessoa que está fazendo uso da música durante a composição, na execução instrumental e também quando a pessoa está submetida a tarefas de escuta musical. Sendo essa escuta uma escuta de primeiro plano, quando a gente para realmente para ouvir música, ou uma escuta até de segundo plano, quando a gente está fazendo alguma atividade diária com a música de fundo. E é um estudo bem subjetivo, desafiador nesse sentido, né? Olha, é uma área recente, é uma área que no Brasil as pesquisas em cognição musical, elas começam a ser mais desenvolvidas de uma maneira mais profunda a partir da década de 2000, com a criação da Associação Brasileira de Cognição Musical e, se comparado com as outras áreas, ela é uma área bastante recente mesmo no exterior. A primeira tese que a gente conhece sobre cognição musical, do Carl Sischer, é de 1938. Se a gente for comparar isso com matemática, com filosofia, é realmente muito recente. Eduardo, você traz no seu trabalho que, de certo modo, já se falava nessa relação entre música e emoção, lá com os filósofos. Como é que é isso? Como é que você observou que era discutir essa relação? Bom, um dos elementos básicos do fazer musical, realmente, sempre foi a expressão de emoções. Isso, realmente, desde os filósofos, muito antigamente Platão, até já falava sobre isso. E até hoje você vê que se perpetua esse sentimento, essa vontade de expressão de emoções. No trabalho, hoje, até nós tentamos propor que os músicos expressassem uma gama de emoções, já não é só alegria, tristeza, essa dicotomia. Sim, a gente tenta também propor que existem emoções complexas que possam ser expressas pela música. Bom, e como que foi feita essa pesquisa? Ela foi separada em dois momentos, né? Que momentos foram esses? Bom, os dois momentos são o momento da codificação e da decodificação de emoções. Em um primeiro momento, nós convidamos alguns músicos para codificar emoções por meio da música. Ou seja... Compor. Entre eles, a composição, né? Então, a gente chamou um compositor e solicitou que ele compusesse dez trechos com emoções diferentes. Como, por exemplo? Como, por exemplo, tensão, força, alegria, admiração. E até um dos trechos, a gente pediu para que ele tentasse compor sem passar nenhuma emoção. Esse foi o mais desafiador para ele, ele comentou. Além disso, a gente queria pesquisar como que o intérprete, o performer, ele agia sobre essa composição já feita. Então, a gente chamou três performers para interpretar cada uma dessas dez composições. Nesse momento, a gente chamou de codificação de emoções. Até porque os performers e o compositor, eles utilizaram o que a gente chama na cognição de pistas acústicas. Ou seja, aqueles parâmetros musicais, como andamento... Volume. Volume, exatamente. Articulações para comunicar essas emoções. Ritmo. São, digamos assim, características que ele coloca nessa música para deixar ela de um jeito ou de outro, é isso? São decisões do compositor, na verdade. Quando ele vai lidar com o material musical, ele faz escolhas. Ele tem uma gama de escolhas para ele tentar comunicar alguma emoção. E, no caso, o compositor escolheu algumas pistas. A gente ainda não sabe, na literatura, se os compositores, em situações não experimentais, se eles fazem isso conscientemente ou inconscientemente. Tem autores que acham que é uma coisa inconsciente, tem autores que acham que é uma coisa consciente. E aí, depois, essas obras são interpretadas. Mas é como se fosse uma assinatura aí do músico, a gente pode dizer assim. Exatamente. São escolhas, né? E, a partir do momento que ele toma as suas decisões, ele produz um material sonoro, no caso do experimento do Eduardo, no intuito de comunicar as emoções. Legal. Esse foi o momento da codificação. Então, a codificação de emoções por performers e compositor. Em um segundo momento, a gente aplicou um experimento de escuta, em que aquelas músicas gravadas por todos esses músicos foram submetidas aos ouvintes. Análise burro. Participantes. Então, eles escutavam cada um dos trechos. Sem saber qual era a emoção. E tentavam decodificar essa emoção. Legal. Que bacana. Bom, a gente está falando aí, então, de interpretação, né? Interpretações distintas, que começam já desde a hora de que a música está sendo pensada, depois a hora em que ela está sendo tocada e depois no ouvinte. Queria que vocês comentassem um pouquinho esse processo de interpretação, que é bem subjetivo e é carregado aí das visões de mundo, de cada um, das memórias, de vários elementos, né? Bom, você falou muito bem. É muito subjetivo. Cada pessoa tem a sua visão de mundo, tem a sua história. Mas também dentro dessa subjetividade existe uma objetividade, porque você está num contexto social, você tem uma cultura, então, é capaz que você tenha aprendido as mesmas coisas que o seu próximo. Certo. É nítido que existe também a história pessoal. Por exemplo, na teoria diz sobre memória autobiográfica, memória episódica. Você escutou uma música quando você sentiu uma coisa muito triste, por exemplo, um familiar morreu. A próxima vez que você vai escutar essa música, você pode lembrar disso. Mas também existem elementos fisiológicos, como os parâmetros acústicos. Você está escutando uma música e, de repente, tem uma coisa muito alta nela. Você tende a ficar surpreso. Então, são mecanismos diferentes. E que daí são comuns, né? De uma maneira... Comuns. Então, o que a literatura diz é o seguinte, que existem alguns mecanismos que são subjacentes ao processamento de emoções. Alguns parâmetros, como o Eduardo bem falou, que é memória autobiográfica, por exemplo, eles são subjetivos. Agora, no caso de uma composição, na nossa análise dos dados, esses parâmetros não foram tão considerados dessa forma, porque a pessoa nunca tinha ouvido as músicas antes. Então, foi uma maneira metodológica de a gente isolar certas variáveis que são subjetivas. Mesmo a gente sabendo que existe uma certa subjetividade, mas como o Eduardo bem falou, existe uma objetividade por quê? Porque algumas dessas pistas acústicas, desses parâmetros, são decisões do compositor. E, independentemente do intérprete, isso não vai mudar na música. Então, como, por exemplo, a tonalidade da música. O compositor decidiu que a música vai ser lá em ré menor, então o intérprete não tem como ele alterar. Enquanto outras pistas, você acaba entrando na subjetividade do intérprete, né? Por exemplo, o andamento. Um pode dar um andamento um pouquinho mais rápido, outro um pouco mais devagar, as dinâmicas. E dentro dessas nuances, foi bacana no trabalho do Eduardo, que a gente encontrou resultados muito homogêneos, de certa forma, né? Que ele vai comentar um pouquinho depois. Isso é que a gente achou interessante. E para a gente finalizar esse primeiro bloco rapidamente, como que vocês fizeram para analisar, então, essas interpretações? Que método vocês utilizaram? Bom, também pegamos um método emprestado da literatura europeia e analisamos a partir de certos parâmetros acústicos. Como você falou, o andamento, né? Se estava mais devagar, mais rápido. A tonalidade, se era um... na verdade, modalidade, né? Se era um modo maior, um modo menor. O tipo de articulação. São esses parâmetros acústicos musicais. É, o que a gente chamou foi, na verdade, um mapeamento, né? Então, a cada trecho musical, nós ouvíamos o trecho musical e íamos descrevendo musicalmente o que ia acontecendo ali. Que esse é o papel da análise, né? A análise é quando você tem o todo e você divide as partes. Para a gente poder entender quais foram as decisões do compositor e o que os intérpretes manipularam dentro dessas decisões. Perfeito. Bom, nessa edição, o Em Tese fala sobre a pesquisa de mestrado do Eduardo Mello. Ele investigou como se dá a comunicação de emoções por meio da música. Os resultados são bem bacanas. Você descobre tudo isso depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí. Música 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 O Em Tese está de volta. Não é difícil de lembrar de uma melodia que nos arrepia, que gera saudades ou melancolia. Ou ainda que nos faz querer dançar ou dar uma boa gargalhada. Esses efeitos são a junção da criatividade do compositor, da expertise e do toque pessoal do músico. E das visões de mundo e interpretações de quem escuta. E para ilustrar esses sentimentos gerados pela música, você assiste agora uma reportagem sobre um piano de cristal. A experiência em ver um espetáculo com esse instrumento e as sensações que ele causa são valiosas. Miquel Deneuve toca sua arte em notas de cristal. A música reverbera na sala de teatro e enche o espaço. Faz o chão tremer, preenche o peito. São histórias de paz, espiritualidade e amor. O espetáculo Não há amor sem paz. É a estreia do compositor no Brasil. A melodia do francês conheceu Brasília, São Paulo, Londrina e Curitiba. Toda a minha música é baseada em ser, para mostrar uma outra forma de ver as coisas. Uma outra maneira de ver a beleza e de ter respeito pelos outros. Ela fala do olhar sobre o ser humano. Foi por isso que eu chamei esse espetáculo de Não há amor sem paz. E a gente também pode falar o inverso. Não há paz sem amor. O instrumento de vidro foi criado em Paris pelos irmãos Bacher. E levou anos para se tornar o que é hoje. O aperfeiçoamento do modelo contou com a ajuda de Michel Deneuve, que foi literalmente conquistado e escolhido pelo cristal. Na verdade, eu não estava procurando um instrumento musical, mas um som. Era o começo da mundialização do sintetizador, do som eletrônico. E eu não queria isso para mim. Comecei a escrever música e estava à procura de um som diferente. Não compreendia muito bem o que estava procurando. Mas estava. Escutei muita coisa. E um dia eu coloquei um disco de estrutura sonora. Série Baquê. E imediatamente o som do cristal me tocou completamente. Por meio da água, as notas musicais caminham das pontas dos dedos do músico, passando pelas hastes de cristal, até chegar a um eixo incorporado a um bloco de metal. O som é emitido por essas duas peças, que lembram folhas de uma árvore. A fonte de som vem dessas grandes hastes metálicas, que são longas para os graves e vão encurtando nas agudas. Para vibrar as hastes, eu esfrego essas peças de vidro. Nesse caso, o vidro é como um arco. É ele que transmite a vibração. E todo o som passa pela mesa de harmonia, que também é de metal, até os difusores. Então, para um timbre de acobreado, nós temos um som grave bem bonito. Os violinistas e outros músicos que usam instrumentos com arco colocam uma resina no próprio arco para dar maior aderência às cordas. A água é como se fosse essa resina. Nós temos duas técnicas para tocar o cristal, que são parecidas com as do arco. Eu puxo e empurro. Se eu bato as teclas, não produzo nenhum som. E a segunda técnica é a de um teclado normal. Isso quer dizer, eu passo de uma nota à outra. Ao final do espetáculo, o público percebe que esse piano é muito mais do que um instrumento de vidro. É uma nave, um meio que propõe uma viagem na própria existência, como descreve o compositor. O cristal é a própria metáfora da vida, de aparência frágil e delicada. Mas, quando bem tocada, se torna vigorosa, ousada e apaixonante. A partir do momento em que a gente escuta o cristal, o som te atravessa, te preenche. Se você não se fechar, é claro, é necessário estar aberto. Ou, às vezes, você está um pouco fechado e, ó, é maravilhoso. Então, se você se mantém fechado, você vai embora, porque a vibração é muito alta. Outros instrumentos também são capazes de fazer isso. Mas o cristal é particularmente poderoso nessa energia, nessa vibração de amor que ele é capaz de transmitir. Bom, e é desse jeito que a gente volta aqui para o estúdio com o Eduardo Mello e com o professor Danilo Ramos para discutir aí essa relação entre a música e as emoções. Bom, queria que vocês comentassem um pouquinho a reportagem, uma maneira diferente aí de passar sentimentos, né? Então, o músico, ele consegue quando ele quer passar uma mensagem, né? Exatamente. Hoje, na literatura científica, se fala em convíncia de motion, né? Essa coisa de você ter outras variáveis interferindo num processo que não é só de escuta. No caso do vídeo, existe aí um fator interessante, que é a inovação do instrumento e o timbre, né? Especialmente aquele timbre, que é uma variável que acabou não entrando na pesquisa do Eduardo, porque nós trabalhamos com violonistas, era um timbre para todos, né? E a outra coisa é a presença também do compositor no palco, o gestual, a maneira como ele opta por tocar aquele instrumento. Tudo isso, a literatura científica já diz que influencia nessa comunicação e nessa empatia emocional entre intérprete e ouvinte, né? É tudo um ritual, né? É tudo um ritual, exatamente. Maravilha. Bom, antes da gente falar dos resultados, eu só gostaria que o professor comentasse a importância dessa pesquisa e o ineditismo dela. Olha, essa pesquisa é importante por duas razões, né? Primeiro, nós estamos tentando entender, no fundo, por que as pessoas ouvem música e acredita-se que um dos fatores, e talvez o mais importante, seja para regular as emoções, né? Então, num dia estressado, nós procuramos determinada música para nos regularmos emocionalmente, né? E se há uma regulação emocional, então existem aí nuances emocionais que variam de música a música. E o problema da literatura científica é exatamente esse, se a música comunica uma emoção ou se a música comunica várias emoções ao mesmo tempo, quais as diferenças entre as emoções estéticas, que são as emoções vindas da música, com as emoções do cotidiano. Então, é uma pesquisa que pode esclarecer de verdade como funciona, no fundo, no fundo da mente humana, diante da presença de um estímulo que está na sociedade desde o momento em que a gente nasce. Não existe nenhuma cultura sem música. Então, a gente tenta contribuir para a área nesse sentido. Legal, maravilha. Bom, Eduardo, você colocou como hipótese que as diferentes interpretações geram emoções distintas. Você conseguiu comprovar isso, confirmar? Sim, os resultados indicaram que sim. Quando a gente colocou um compositor para criar e três performers para interpretar, houveram casos que o performer optou por uma interpretação distinta daquela que o compositor propôs. Assim como houve também casos que o performer acompanhou a interpretação. Isso foi muito rico para os resultados. Por exemplo, em uma das interpretações, o performer optou por um andamento mais lento para comunicar os sentimentos de sonhador nostálgico. Enquanto o compositor tocou a música mais rápido. E estatisticamente, notou-se a diferença das respostas emocionais. Então, as respostas foram sensíveis a essa opção do performer. E diversas coisas aí contribuíram ou fizeram diferença. Por exemplo, a habilidade do músico e as próprias pistas acústicas, né? Sim, sobre a habilidade do músico, a gente também procurou pegar performers que tivessem habilidades diferentes, distintas. Um deles, ele tinha uma habilidade mais voltada para a música erudita, então, para a escola erudita do violão. Então, tinha uma técnica que o compositor utilizou, que é a técnica do trêmulo, que é uma técnica muito dessa escola. E esse único performer que era da escola erudita, ele comunicou de forma melhor que os outros dois que não tinham essa habilidade. E, no outro caso, o contrário também aconteceu. Esse performer erudito, ele teve uma dificuldade de comunicar emoção e alegria, porque o compositor, ele trouxe um jazz, um swing. Então, ele tocou um pouquinho mais reto, mais quadradinho que os outros. E os resultados também acompanharam essa mudança. Sobre essas emoções, a gente vai escutar agora um trechinho de uma das composições, só um trechinho que remete à ideia de triunfo e energia. Vamos só escutar um pouquinho. Bom, essa aí, então, é a composição que remete à ideia de triunfo e energia, e que foi, inclusive, a mais bem interpretada, ou que a maioria dos ouvintes interpretou da mesma forma. Foi isso? Você sabe dizer por quê? Essa obteve os maiores índices e a curácia na comunicação emocional. Então, aquele acordo entre compositor, performer e ouvinte, para a mesma emoção, convergindo para a mesma emoção. Nós acreditamos que essa foi atribuída, de certa forma, a esses valores, por causa, realmente, da memória episódica, daquela memória que, como o compositor procurou usar elementos que remetessem ao imaginário coletivo, que é aquelas músicas de guerra, as músicas que utilizam pistas acústicas de filme. Por exemplo, um dos performers achou ela muito parecida com a... remetir à música do Superman. E, realmente, o compositor perguntou, mas eu nem conheço a música do Superman. E está tão enculturado isso, que até o próprio compositor utilizou isso. Bacana. Sem saber. Perfeito. Para a gente finalizar, então, gostaria que vocês dois comentassem, então, que esse trabalho vem aí para afirmar, para confirmar o quanto a música mexe com a gente, né? Sim. A música mexe com a gente. Isso é uma hipótese, como a gente já discutiu no bloco anterior, desde dos filósofos, né? Que a ciência era mais especulativa. E lá já se usava esses parâmetros acústicos para a função social da música. Então, se você pensar nos modos, nas escalas musicais, cada uma tinha uma função. E o que acontece nos dias de hoje é o seguinte, existem fenômenos que estão acontecendo de uma maneira distinta. Por exemplo, hoje nós temos a internet, e as pessoas têm acesso à música de uma maneira muito mais fácil. Então, essa pesquisa vem para confirmar e a gente tentar descobrir por que as pessoas escutam música. Isso que eu acho que é importante. E a dúvida, acho que está onde estão as emoções, né? Exatamente. Pode ser que as emoções estejam num código acústico, que é num DNA, mas também pode ser que as emoções estejam lá na mente do ouvinte. E fica essa dúvida aí para os próximos capítulos. Para as próximas pesquisas, né, Eduardo? Agora, o Eduardo já é aluno de doutorado e a gente está tentando continuar essa pesquisa. É mesmo? Sim. Legal. A partir de algumas perguntas que surgiram ao decorrer da dissertação do mestrado. No fim, a gente acaba sempre achando mais perguntas do que respostas. Exatamente. Perfeito. Olha, eu quero parabenizá-los pela pesquisa e agradecer a presença aqui no Intese. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a oportunidade de falar sobre a pesquisa. Maravilha. O Intese de hoje foi uma verdadeira melodia. O Eduardo Melo e o professor Danilo Ramos e eu falamos sobre a comunicação das emoções a partir da música. Para conferir a dissertação do Eduardo, basta acessar o banco de teses e dissertações da UFPR e clicar nas submissões recentes da pós-graduação em música. Você acompanha esse e outros programas da UFPR TV no YouTube e as nossas atualizações no Facebook. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto